Esse livro conta um pouco da história do seu rolê com a Laura e tal, né, você fazendo... É, vai contando outras coisas, né, porque... Agora, desculpa, mas chegou uma hora, cara, que eu comecei a ficar preocupado com você. Sem te conhecer, comecei a ficar preocupado com você, cara, pelo assédio, né, e pela agressividade do pessoal da direita, falou? É, é muito grande. Eu comecei a ficar preocupado. Como é que você vai lidar com esse tipo de assédio, cara? Existe uma coisa que eu falo, as pessoas, elas têm dificuldade de assimilar que existe muita gente que odeia a mulher, né? Qual é a razão de me odiarem tão mais do que odeia o Haddad, né, de ter tanta mentira comigo, e só pode ser o fato de eu ser mulher, né? Lógico, lógico. Esse livro conta um pouco disso também, né? A Laura era muito pequenininha, ela tinha 40 dias, a primeira vez que ela apanhou, né, eu tava num show do meu marido, né, meu marido tava fazendo show, curtindo, faz um rock massa, tava lá com ela agarradinha, quando eu vi uma mulher, deu uma porrada nela. Nela, por quê? Porque ela queria saber se o paninho que tava enrolando a Laura, o sling, que a gente chama, era comprado em Cuba ou na Coreia do Norte, entendeu? Ai, que filha da puta, cara, meu, é uma filha da puta, cara. Falou, meu, o que é isso, cara? Isso mudou tudo, né, porque a gente é, as coisas que acontecem, as coisas que não acontecem com a gente. Então, isso mudou toda a minha relação com a Laura, porque aí eu comecei a sentir que ela ficava mais segura comigo, porque, né, bem ou mal, onde eu tô, tem mais gente olhando, né, tem mais atenção, assim. Mas é, é uma, é uma luta pra ficar com a cabeça boa, não. Mas mesmo assim, cara, e agora com esse ódio, tá, ele tá perversinho de gerar o ódio, acho que a realidade nunca foi tão sinistra, né, nem acho que nas épocas dos 64, acho que foi tão, esse negócio de fake news, cara, as páginas ficavam produzindo isso. E as pessoas normais, as que não são as que produzem, elas acreditam naquilo, né, Então, elas te odeiam com uma certa razão, tu entende? Porque na cabeça delas, tu imagina uma mulher que tenta ensinar as crianças a transar com 6 anos. Pô, essa mulher, ela, ela, isso gera um ódio na pessoa. E você foi acusada disso? Fui, de fazer um, porque eles diziam que o kit gay era isso, entendeu? O kit gay pra eles, o conteúdo do kit gay que nunca existiu, era a gente, eles fizeram um vídeo, uma montagem, era um vídeo meio defendendo a população LGBT, eles foram montando, né, porque eles são bonas, às vezes nem são tão boas, mas a galera também não saca de montagem. Então, a galera, ela vai te odiando com base numa coisa que era horrível mesmo que tu teria feito. O Jean, os caras inventaram que o Jean tentou revogar a Bíblia, né? O Jean Wyllys, né? O Jean Wyllys. Entendeu? Pô, como assim? Foi proibir a Bíblia no país, se tu é um cristão, como é que tu não vai odiar essa pessoa? Sim. Então, eles mexem com paixões muito fortes das pessoas. Mas as pessoas são bem ignorantes também, né, cara? E os caras fazem questão de pegar e ferrar com a escola. É, exatamente. Pra deixar cada vez mais ignorante pra pessoa ser facilmente manipulada, cara. Comer a fome com a vontade de comer, né? Porque aí, claro, que é fácil acreditar que uma mulher ou um gay fizeram isso. Eles nunca criam essas mentiras com um homem, heterossexual, branco, bonitão, né? É sempre com o público que já tem aquela desconfiança. Ah, o que essa menina tá fazendo aí? Como é que ela é candidata a presidente? De onde ela saiu? Pra quem ela deu? Sempre assim, né? Quem é o marido? Quem é não sei o que? Eu lembro que você, que era uma menina dançando, assim, era parecida com você, mas não era você. Tava na cara que não era você, cara. Pô, eu queria ser eu. Hã? Eu queria que fosse eu, não sei dançar. Pô, fiquei super animada que confundia. Cara, eu fiquei olhando assim e falei, mas não é, Manu, isso aí, cara. As pessoas acreditam realmente nas mentiras, né, cara? E essa é até uma mentira boba, né? Tem coisa que é, ah, tá dançando. Sempre tem a ver com a... Eu tenho várias tatuagens e tal. Eles fizeram uma montagem, que era eu com a faixa presidencial, botaram uma tatuagem feia. Até meu tatuador falou, ah, desculpa eu te perguntar, mas quem fez aquele desenho horrível em ti? Porque eles botaram um Che Guevara enorme no peito, um Lennon aqui. Falei, é pequenino, eu não tenho aquela tatuagem. Mas enfim, aí botaram umas olheiras enormes, tentando dizer assim, ah, é a Manu, se tem tatuagem, é drogadona. É maluqueira, drogadita e tal. É, exatamente. Então assim, sempre tem essa coisa do ódio ao corpo, né? E aí ele nasce em Calição. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não, parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.